Tráfico humano e condições análogas à escravidão. Foram esses os crimes que levaram a Justiça do Rio de Janeiro a condenar a influenciadora de 34 anos, Catiúcia Torres Soares, mais conhecida como Cati Torres, há oito anos de prisão. Segundo as investigações que envolvem até mesmo o FBI, a ex-modelo cooptava seguidoras para morarem na casa dela nos Estados Unidos, com a promessa de tornar seus sonhos realidade, quando, na verdade, faria da vida dessas mulheres um grande pesadelo. Para começar, vamos entender quem é essa figura complexa. A ex-modelo saiu de uma favela em Belém e ascendeu até as passarelas e capas de revistas internacionais, tendo participado de festas ao lado de celebridades de Hollywood, como Leonardo DiCaprio. A sua história inspirava muitas meninas que almejavam ter o mesmo sucesso de Catiúcia Torres. Nesse sentido, a influencer lançou um site com diversos cursos, como, por exemplo, melhorar relacionamentos, carreira e finanças e até mesmo evolução espiritual. Isso porque a coach afirmava ter poderes espirituais e passou a tomar ayahuasca, uma bebida psicodélica considerada sagrada para muitas religiões. Por R$ 817,00, as clientes poderiam contratar consultas individuais com a guru. Ao longo dessa mentoria, Cati as induzia a se afastarem psicologicamente de amigos e família e, inclusive, ficarem dependentes dela para tomar decisões. Segundo o documentário da BBC, chamado Do Like ao Cativeiro? Ascensão e Queda de uma Guru do Instagram, Cati observava quais das suas seguidoras era mais dedicada e a chamava para juntar-se a ela em sua casa nos Estados Unidos. Uma de suas primeiras vítimas foi Ana, que até então era estudante de nutrição e morava em Boston. Em 2019, a jovem foi chamada para ser assistente de Cati em troca de um salário de cerca de R$ 11 mil mensais. Ao chegar no local, porém, ela foi submetida a trabalhos análogos à escravidão, sem receber salário e tendo que ajudar Cati até mesmo nas tarefas mais básicas, como tomar banho, por exemplo. Ela afirma que dormia em um sofá sujo de urina de gato e que tinha poucas horas de sono e muito serviço doméstico. Sem ter para onde ir, ela só conseguiu escapar três meses depois, indo morar na casa de um novo namorado. Morando no Texas com seu marido, Zach, Cati recrutou outras três meninas, Desi, Rê, Letícia e Sol. Ela as coagiu a trabalharem como strippers e até mesmo como prostitutas. As jovens tinham uma meta de dinheiro para bater diariamente, senão elas não poderiam dormir em casa. À BBC, as jovens contaram que eram proibidas de falar umas com as outras e que precisavam de permissão para sair de seus quartos. Elas disseram que era difícil sair dessa situação porque elas não tinham dinheiro e Cati estava em posse de seus documentos. Ela também ameaçava constantemente denunciar as jovens para a polícia, visto que a prostituição é ilegal no Texas. Sol por fim conseguiu escapar com a ajuda de um ex-namorado, ao mesmo tempo que as campanhas em busca de Desi, Rê e Letícia ganhavam força nas redes sociais. Sol denunciou o caso à polícia, assim como Ana, que tomou conhecimento da situação por meio da mídia. Após uma fuga para o Maine, a Colt foi finalmente convencida pela polícia a comparecer em uma delegacia com as vítimas em novembro de 2022. Cati foi presa e Letícia e Desirê foram enviadas de volta ao Brasil em segurança. A ex-modelo acabou sendo condenada pela Justiça do Rio de Janeiro em junho deste ano. Ela recorreu da decisão, afirma ser inocente e chegou a dizer que riu diante de tantas mentiras a seu respeito. Ela também é alvo de mais uma investigação que foi aberta em decorrência de denúncias de outras mulheres. Até o momento, ao menos 20 mulheres denunciaram ter sido vítimas de exploração por parte de Cati.